Estamos começando mais um programa Diálogos do canal UNBPV. Eu sou a professora Marilene Xavier de Santos e estou aqui com a professora Raimunda Oliveira para falarmos sobre a SBEM, ela é representante da SBEM-DF e para falarmos sobre essa parceria entre a SBEM-DF, a Faculdade de Educação e a Faculdade de Departamento em Matemática sobre o circuito de vivências na rede pública do ensino do Distrito Federal. Raimunda, eu gostaria que você descrevesse um pouquinho a sua participação no circuito de vivência antes de você estar à frente de um trabalho na SBEM-DF e depois disso, como é que continua esse trabalho? Então, o circuito de vivências entra na minha vida quando eu sou estudante de licenciatura em matemática. Eu tive uma professora de didática da matemática chamada Nina Cláudia e ela me trouxe ao primeiro circuito de vivências e no meu olhar de estudante o circuito era um momento de reunião entre a universidade, entre as crianças, entre estudantes da licenciatura. Naquele momento eu aprendi muito, aprendi práticas que não existiam no próprio curso de licenciatura em matemática. Então, a minha primeira experiência com o circuito foi como aluna de licenciatura. Após esse período de alunos de licenciatura, a gente vai à escola pública, conhece a realidade da escola pública como profissional e eu me senti um pouco distanciada. A minha reaproximação acontece em outra fase de formação, que foi o mestrado. E aí, sob a orientação do professor Cristiano Muniz, a gente retorna aos circuitos de vivências, e percebe o quanto a Esbem precisa desse apoio de todo mundo, precisa desse profissional que acredita na educação matemática e que quer levar essa realidade de movimento de educação matemática para dentro das escolas e dos estudantes. Então, eu tenho esses dois momentos, tanto como estudante e depois como colaboradora. E aí, como colaboradora tão envolvida, tão querendo mais, querendo aprender, querendo participar, querendo ajudar, eu passo a compor agora, nessa atual diretoria da Esbem, como secretária, e a organizar os circuitos. Então, nesse momento, eu estou numa fase em que a gente está um pouco à frente da organização dos circuitos, que não é um serviço fácil. Por quê? É um trabalho voluntário. A sociedade brasileira de educação matemática depende do voluntariado, depende dessa vontade, dessa bandeira de acreditar na qualidade do ensino público sem querer um resultado financeiro em troca. Então, é isso que a Esbem faz em torno dos circuitos, né? Trazer o profissional que está engajado na sua realidade para uma realidade mais coletiva. Eu acho que quando a gente participa dos circuitos, a gente está engajado num bem maior, num bem coletivo, não só no local onde eu trabalho. E aí, nesse momento, eu me ensino também, que nós estávamos juntas no mestrado, e aí nós fomos, eu lembro, o nosso primeiro circuito, que foi, eu estava com você, no setor Pessu, e nós fomos para uma escola, num sábado, passamos os dias lá, e foi assim, um momento de grande parceria, onde eu percebi a importância da ligação universidade-escola, estudantes, os meninos da graduação da matemática, mestrandos, especialistas, os meninos da graduação da pedagogia, e os próprios professores daquela escola, junto com os alunos daquela comunidade, fazendo aquele trabalho naqueles circuitos. Então, foi assim, um momento muito rico, onde eu percebi essa importância da parceria escola-universidade, né? Nessa pesquisa, partir da escola, voltar para a escola e estar dentro da escola. E aí vem bem trazendo essa parceria, nos oportunizando mesmo, e para dentro dessa escola. Isso, e aí os circuitos, eu acho que a ideia dele é trazer esse gosto, esse olhar, essa oportunidade, esse encontro. Mas, de fato, é um momento muito pequeno, porque a gente passa uma manhã dentro da escola, com oficinas para cada ano, modalidade de ensino que tem naquela escola, envolvendo os professores, um jeito novo de ver a matemática, de um jeito de uma matemática mais dinâmica, menos memorizada, e mais criada, mais criativa, mais criadora, né? E que possibilita a aprendizagem de fato. Mas é só um gostinho. O circuito não traz uma formação permanente. Ele traz um olhar novo, ele quer cutucar um pouco esse professor, essa criança, esses estudantes de licenciatura que estão ali participando, mas ele é uma cutucada só. Ele é para trazer, é como se fosse um convite, vem, que tem possibilidade de ensinar matemática de uma forma diferente. diferente. E aí, ao longo desses anos participando desse circuito, também, eu percebo que é um pontapé inicial, é uma sementinha, mas que a gente já colhe frutos, né? A gente já vê muitos professores fazendo trabalho diferenciado. O próprio professor que está ali na escola, que às vezes não acredita numa matemática mais lúdica, numa aprendizagem mais prazerosa, ele está ali com a gente, ele vê o estudante dele, que às vezes estava desmotivado no dia e dia, e ele vê esse brilho no olhar desse estudante. E aí, essa sementinha, ela dá frutos e ela pode ser modificada. Mas é claro, a gente entende que é um momento estanque, que tem que haver continuidade, né? Então, e aí, a partir dos circuitos de vivências, a SBEM viu a necessidade de que só um momento, só um instante, não estava constituindo formação. E daí, a partir dos circuitos, nasce o curso Superando os Desafios para o Ensino de Matemática. Esse curso agora está no sétimo módulo, e já são quatro anos que eu estou à frente dessa formação, com o curso Superando, e hoje nós estamos chegando nesse sétimo módulo a quase 250 professores certificados e que participaram de uma formação continuada. Eu tenho um professor que participou de todos os sete módulos, né? Hoje a gente tem uma formação que aconteceu em Ceilândia durante todo o ano, e uma formação que aconteceu no Cruzeiro durante todo o ano. Então, hoje nós já tivemos em dois locais diferentes do Distrito Federal o curso Superando acontecendo com duas turmas totalmente engajadas, porque muitas vezes a gente vê formação continuada muito na questão da obrigatoriedade. E essas formações têm muita desistência. E no curso Superando, uma coisa que eu não vejo são desistências, porque é muito o professor que quer, que deseja, que precisa, né? Então, é totalmente voluntário, que ele também se coloca para a formação. É um espaço muito bom de encontro também. E muitas vezes, né, fora do horário de trabalho, que é as primeiras edições, são os primeiros eventos, os primeiros semestres, no noturno, em horário diferenciado, centralizado, né, que a gente não tinha condições de trazer, vinha em plano piloto, não era Ceilândia ainda, não era Taguatinga, e aí era no plano, e as pessoas aqui em Brasília, as pessoas mesmo assim vinham fora do seu horário de trabalho para fazer, porque surgia de uma necessidade, de uma mudança de práticas mesmo, pedagógica, na sala de aula, né? É verdade. E o curso Superando, eu acho que o diferencial dele é que ele traz abertura de vagas para pedagogos e para licenciados em matemáticas nas mesmas turmas. Então, a gente trata de conteúdos que estão no currículo de ensino do pedagogo e estão no currículo de ensino do licenciado em matemática. E esses dois, essas duas pessoas que tiveram essas formações de licenciatura diferentes, têm pontos de vista muito diferentes sobre, às vezes, o mesmo conteúdo. Isso traz aprendizagem para todo mundo, quem está lá organizando, quem está à frente das formações e também quem está lá, né, como cursista querendo aprender. Eu digo muito para todo mundo, eu amo os pedagogos, amo os licenciados em matemática, mas quem se envolve com a educação matemática tem um diferencial muito grande no olhar, na forma de falar da própria aprendizagem matemática. A gente sente quando quem está lá na formação vai se tornando um educador matemático. Deixa de ser só professor de matemática, tanto nos anos iniciais, finais de ensino médio, e passa a ser um educador matemático. Tem um outro olhar, tem uma outra sintonia com a própria área do conhecimento. E aí, Rai, esses vários semestres, várias edições, posso assim dizer, do Superando Desafios, ele vai para além do circuito, mas aí a SBEM continua engajada, os circuitos continuam acontecendo. E como é que você vê essa ação da SBEM ainda, essa parceria com os circuitos, com as vivências? Esse ano, a gente estreou circuitos de vivências diferenciados do que a gente costumava fazer. A gente fez muitos circuitos em escola nos anos anteriores, e esse ano a gente fez, o ano passado e esse ano a gente fez circo de vivências, circuitos de vivências para professores. Então, a gente fez parcerias com a Secretaria de Educação, via regionais de ensino, e a gente foi para a regional, a regional conseguiu as condições espaciais, e as convocações e os convites aos professores. Então, nós estivemos fazendo circuito com várias salas, com várias oficinas, mas onde a gente recebia professores, tanto nos anos finais, iniciais ou ensino médio, em parceria com a própria Secretaria, que via na própria Secretaria, a lacuna de falta de formadores em educação matemática. Porque o currículo em movimento da Secretaria, ele traz essa vertente muito forte de se apoiar no que os referenciais em educação matemática apresentam. E assim, mas esses circuitos sempre tiveram esse cuidado com o professor também, porque em edições anteriores, na Embraja Planaltina, quando nós participamos, nós tínhamos as salas para as crianças, mas nós tínhamos também salas onde tinha formação para os professores. E era muito interessante que no mesmo espaço você formava o professor e estava com essa matemática divertida e lúdica com a criança. Então, não deixar esse professor fora desse espaço de aprendizado tão importante. Nesses circuitos onde a gente vai para atender as crianças, a gente sempre atendeu os professores. Mas a gente viu na Secretaria de Educação, nas próprias regionais de ensino, uma dificuldade de atender em maior escala. Por isso que a gente assumiu um pouco esse papel dividido com a Secretaria de fazer esses movimentos maiores, até de apresentar a sociedade brasileira de educação matemática para mais professores do Distrito Federal. E, assim, nesses circuitos nós temos não só a participação dos professores da rede pública, não só os representantes da ISBEN, que também são professores da rede pública, muitos, mas também dos alunos, como eu já falei, dos licenciados em pedagogia e em matemática. Como é que você vê a influência desses circuitos, dessa convivência com a ISBEN, com os professores da rede pública, para esses formantes? Então, eu sou prova disso, né? Eu acho que eu fui fruto. Eu não fui formada em licenciatura em matemática na UNB. Eu era do Uniceub, fiz licenciatura em matemática no Uniceub. E a ISBEN tem parceria com todas as instituições que têm um curso de pedagogia e de matemática, além das escolas privadas. Nós não temos esse diferencial. No entanto, como todos nós trabalhamos para uma qualificação do ensino público, muito das nossas forças, dos nossos trabalhos, acontecem dentro da UNB, como instituição pública, e da escola pública. Mas isso não quer dizer que é privado, né? Não quer dizer que é vetado ao privado. Ao contrário, todos os professores das escolas particulares, eles podem se associar bem, podem estar junto conosco, colaborando, como têm colaborado. A gente sempre conta com a colaboração de todas essas instituições. E você falando, eu fiquei pensando, quando você fala dessa parceria universidade pública, escola privada, escola pública, dessa importância da universidade na escola, aí eu lembro da minha inserção nesse contexto de me encantar pelo ensino da matemática, sendo na época pedagoga, é quando a professora Nilza Bertoni sai desse departamento de matemática da Universidade de Brasília e vai para as escolas públicas fazer um trabalho de formação, lançando essa sementinha da educação matemática. Então, essa parceria mesmo, universidade, escola, professores, é muito importante. Parece que a gente está falando em símbolo, né? Porque volta de novo a importância do circuito. Quando o circuito vai à escola, ele faz o quê? Um convite a você. Um convite de encantamento. E aí, via esse convite, que a gente aproxima a pesquisa, a universidade, a formação continuada. Então, eu vejo muito o circuito de vivências como um convite e uma possibilidade a mais para essa criança que está aí dentro da escola. E, assim, pensar também que isso pode ajudar a ser semente para esses professores também pensarem numa reformulação dos próprios conteúdos e programas de formação inicial. Porque esses professores estarão na rede daqui uns dias, seja particular, seja privada, eles vivenciaram esses circuitos. Esses licenciados de hoje. E eles podem influenciar muito numa reformulação do que eles estão aprendendo também. De como eles estão aprendendo para ir para uma escola com estudantes. Com certeza. E, assim, como a gente já está há alguns anos em formação e atuando, a gente tem a oportunidade de ver egressos, tanto do curso de matemática quanto do curso de pedagogia, que atuaram com a gente ainda como estudantes de licenciatura e hoje são colegas nossos dentro da secretaria. E a gente vê nesses egressos um diferencial. A gente sabe que os cursos de licenciatura sofrem com essa carga horária de estágio, que, às vezes, não é cumprida como deveria. E esses espaços são de formação, sim. São de indução profissional, são de desenvolvimento profissional, sim. E, assim, influenciar também na formação desse pedagogo que vai ensinar matemática também, né? Quando ele vê essa forma mais lúdica de trabalhar com a matemática, não só do licenciado em matemática, mas desse pedagogo também que, às vezes, vai com tanta carência de formação que os programas não contemplam essa formação desse professor e o circuito, essa vivência, essa parceria pode influenciar também nessa formação dele. Então, agradeço, né? Acho que foi um momento muito rico da nossa conversa aqui. Estamos trabalhando em muitos espaços juntos. Então, assim, rememorar tudo isso, estarmos juntos falando dessa educação matemática, desses bens, do que acreditamos realmente, foi muito importante para mim. Então, eu te agradeço muito a participação. Eu que agradeço estar aqui nesse espaço, divulgando o nosso trabalho, divulgando o trabalho da SBNDF. E a SBNDF só tem a agradecer a parceria de todos vocês e de todo mundo que está aí, que quiser vir participar, www.sbndf.com.br. Venham conhecer a gente, venham participar. É um trabalho enriquecedor. Fechamos, né? Mais um programa de diálogos do canal ONB TV. Acessem o canal. E aí,